Olá, amigos! Espero que vocês estejam muito bem, todos com saúde, todos felizes. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as nossas lembranças. Quem somos nós hoje, nessa atual encarnação? Nós somos uma individualidade que está sendo construída ao longo do tempo, ao longo de várias experiências reencarnatórias. Então, o que somos hoje é um conjunto de experiências que trazemos para essa nossa vida atual. Então, em todas essas vivências passadas, nós conquistamos algum aprendizado, nos transformamos em algum ponto, criamos nossos débitos, nossas desavenças, nossos desequilíbrios, enfim, ou ficamos na inércia. Aí, tudo vai depender de como agimos, das nossas escolhas, do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, hoje, nós somos a consequência de todo o ontem, de todas essas encarnações, de todas essas experiências, de todos esses aprendizados, ou não, como foi dito. Então, vamos falar um pouquinho hoje, que é o tema do nosso encontro, é como esquecer meu passado doloroso. Porque, se nós temos tantas, já tivemos tantas experiências, Somos um conjunto de todos esses aprendizados e de todos esses equívocos que cometemos. Então, nós temos também em nós muitas coisas boas que trazemos, mas, inevitavelmente, nós temos, sim, um passado doloroso. Lembranças que são difíceis, dolorosas para nós, dívidas com os nossos irmãos, ao mesmo tempo que outros têm dívidas conosco, somos credores, mas somos devedores também. Agora, quando recarnamos, nós não nos lembramos dos acontecimentos do pretérito. E qual o objetivo disso? Vamos entender o porquê? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Bom, nós temos que refletir da seguinte maneira. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos pensar na nossa vida hoje, na nossa vida de hoje. Vamos pensar na nossa vida de hoje, hoje, mas na nossa intimidade. Então, vamos pensar agora nos nossos familiares, nos cônjuges, naqueles amigos íntimos mesmo, que convivem conosco, que nos afetam. Vamos pensar, então, nessa nossa vida, dentro dessa nossa intimidade. Nós sabemos que o nosso objetivo de cada reencarnação é o quê? É o nosso crescimento, é o nosso aprimoramento, é transpormos as barreiras, as nossas limitações íntimas, crescemos, evoluímos espiritualmente. Nós sabemos dessa condição. A maioria de nós conhece essa condição. Muito bem. Então, vamos pensar. Como que eu consigo esse meu crescimento, essa minha evolução espiritual? Eu consigo nutrindo sentimentos bons, me tornando o homem de bem, que aprendemos na codificação com Kardec e com os espíritos. E como eu vou conseguir transformar o meu sentimento em relação a um irmão que convive comigo na minha intimidade? Transformar um sentimento, vamos supor, de raiva que eu tenho em relação a esse irmão por acontecimentos lá do meu passado. acontecimentos de outras experiências reencarnatórias que eu hoje não lembro. Mas vamos supor que eu lembrasse. Vamos supor que todos nós lembrássemos. Então, aquele irmão que pode ser, hoje, um filho, um cônjuge, um irmão, um pai ou uma mãe, supondo que todo dia eu tenho que olhar para aquele espírito, lembrar do que ele me fez no passado, lembrar do sofrimento que ele me causou e ainda assim amá-lo e perdoá-lo. Não seria muito mais difícil essa nossa conquista, esse nosso crescimento? E é isso que nós temos que pensar. Então, esse esquecimento do passado, ele é permitido a nós por misericórdia divina. É bondade de Deus para conosco. Porque não me lembrando dos acontecimentos, nem das coisas que eu causei, nem do que foi causado a mim, vai ser muito mais fácil eu trabalhar o perdão e trabalhar o amor para aquele irmão que está comigo. E é esse o objetivo pelo qual estamos aqui. Transformar os nossos sentimentos inferiores em sentimentos sublimados. E alcançarmos degraus acima da evolução espiritual. Essa é a nossa caminhada. Então, vamos compreender esse esquecimento como misericórdia de Deus para nós. Ele está nos facilitando esse crescimento e essa evolução. Seria muito, muito difícil, quem dirá, até impossível, né? A perdoarmos e amar aquele irmão cuja lembrança dos seus atos que em alguma época da nossa existência foi penosa para nós, estivesse na nossa lembrança, não estivesse latente, estivesse aí bem acordada em nossa lembrança. Seria quase impossível, para não dizer impossível, para a maioria de nós. Então, essa é uma das características da lei de Deus que nós temos que compreender como justiça, bondade e misericórdia para nós. Como todas as características outras da lei de Deus para conosco. Certo? Então, esse é o esquecimento. Mas nós não podemos esquecer que nós trazemos, né? Então, como nós trazemos todas essas vivências, todas essas experiências, esses aprendizados, e a lei de Deus, como já dissemos, está inserida em nossa consciência, está inserida em nossa consciência, então nós temos, sim, tendências instintivas. Aquelas reações, aquelas tendências que estão na nossa primeira casa mental ali. Então, é como eu reajo, é como eu me sinto dentro de cada situação em relação a cada pessoa. Então, se analisarmos essas tendências instintivas, vamos perceber que elas nos trazem as reminiscências de nosso passado. Não, claro, nos abrindo toda essa cortina e nos revelando todos os acontecimentos. Não. Não é assim que funciona. Mas nos traz, então, uma percepção daquilo que eu tenho que buscar como corrigenda dessa encarnação atual. Então, são as nossas reações, são os nossos sentimentos primitivos, em relação a um determinado irmão que convive conosco, vamos dar esse exemplo. Então, nós temos ali, se, ao escutarmos a nossa alma, a nossa consciência, se voltarmos para dentro de nós, da nossa intimidade, nós vamos perceber o que é que temos que corrigir. E é isso que é o importante para nós. É essa a nossa tarefa, é isso que nós viemos fazer aqui. Transformar sentimentos inferiores em sentimentos sublimados. Né? É... É... Pagar os nossos débitos, nos regenerarmos, né? Quitar as nossas pendências para com os nossos irmãos. Tá? Então, esse esquecimento é o que nos facilita. É misericórdia de Deus para nós. Facilita esse nosso trabalho. Basta o quê? Que tenhamos a boa vontade. Que, né? Que trabalhemos em nós esse sentimento que vem à tona, que é instintivo, mas que a gente o transforme em sentimento de amor, de compreensão e de perdão em relação àquele espírito. Certo? É... No livro dos espíritos, questão 394, e respondendo a um questionamento de Kardec em relação justamente a esse nosso tema, que é o esquecimento do passado, né? E do passado doloroso, porque é o que nós estamos trabalhando aqui, né? Nesse nosso encontro. Então, em resposta a esse questionamento de Kardec, os espíritos dão a seguinte resposta a ele. Para nos melhorarmos, que é o objetivo, né? das nossas vivências, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Olha a resposta que Kardec obteve dos espíritos. Então, o que nós temos hoje para nós é o que basta. Não precisamos ter a lembrança. Ou melhor, nem devemos ter a lembrança, que isso nos prejudicaria, né? Os espíritos respondem, priva-nos do que nos prejudicaria. Então, o que nós temos hoje, que já é, que é algo que nos deve fazer pensar e repensar atitudes e sentimentos na vida atual? A voz da nossa consciência e os pendores instintivos. mas para isso, para que eu perceba o que me foi legado pela misericórdia de Deus, para que eu tenha esse entendimento, é necessário que eu faça esse autoconhecimento. Que eu volte a minha atenção para dentro da minha intimidade, para a minha individualidade, para eu compreender esses meus instintos, esses meus sentimentos primários, essas minhas reações instintivas e descobrir na minha inserência a lei de Deus que está inserida nela. Então, tudo isso que nós recebemos é o bastante para nós, é o necessário, não precisamos das lembranças. E nós temos que nos atentar a isso e compreender isso, que é muito importante. é a misericórdia de Deus para nós. Muito bem. No livro dos Espíritos, mais uma vez, questão 978, Kardec faz a seguinte pergunta. A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo estando ela já depurada? ou seja, ele está falando então da lembrança quando o Espírito está na vida espiritual, que aí sim nós temos a lembrança de acordo com as nossas necessidades, as nossas condições, e já é outro assunto a conversar. Mas o Espírito sim, na vida espiritual ele tem muitas lembranças. então se o Espírito ele já está depurado, ele já está algo transformado, já tem um entendimento maior, e lembra de faltas que ele cometeu lá em outras existências, em outras experiências, quando ele ainda era imperfeito, como Kardec usa aqui a palavra, quando ele era imperfeito, isso maltrata esse Espírito, essas lembranças, porque aqui nós temos um esquecimento, mas na vida espiritual nós não temos. E a resposta, não, porque resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submeteu para esse fim, ou seja, se o Espírito já tem uma condição de entendimento, já passou, alcançou uma hierarquia espiritual por conta do seu trabalho, do seu desenvolvimento, da sua moral jamais sublimada, então ele não vai ter nenhum desajuste, não vai causar mal essa lembrança que ele naturalmente terá, porque a matéria não faz mais parte, esse véu que encobre a realidade não faz mais parte dele na vida espiritual, então essas lembranças não farão mal algum a ele, por quê? Porque ele já compreendeu que quando ele realizou esses atos, teve essas atitudes inferiores, desse passado doloroso, ele era imperfeito, ele não tinha esse entendimento, não é? Ele não tinha realizado nenhum trabalho íntimo, né? Então ele percebe tudo isso e ele agradece ainda a oportunidade de ter conseguido sair vitorioso dessas experiências, de todas as provações que ele realizou, a fim de resgatar todas aquelas faltas anteriores. então tudo vai do entendimento do nosso espírito, isso Kardec fez a pergunta em relação ao espírito já na vida espiritual, né? Nós falamos aqui anteriormente do espírito da alma encarnada, né? Nós falamos de nós aqui nas nossas vivências, então aqui nós temos sim o esquecimento por misericórdia e bondade de Deus para seus filhos e que bom que é assim, né? É uma oportunidade que a gente tem de alcançar algo mais, né? Através de sublimar esses sentimentos sem essa lembrança dolorosa, certo? Mas nós agora vamos nos focar na nossa vida atual, na encarnação que estamos tendo agora. bom, se estamos reencarnados aqui neste planeta Terra, se não somos missionários, se não estamos em missão, né? Espiritual, nós então com certeza somos imperfeitos. E como tal, sendo imperfeitos, nós ainda tropeçamos, ainda nos nos quedamos muito, ainda nos desviamos muitas vezes da lei de Deus. E isso nos causa o que? O desequilíbrio, o sofrimento, e depois vamos ter, então, o passado doloroso, as lembranças dolorosas. Mas dentro desta própria vida, né? Dentro das nossas atitudes realizadas aqui, na encarnação atual, porque ainda somos imperfeitos. Então, e o que fazemos com esse passado doloroso que não está tão distante de nós, está aqui agora, né? E está na nossa lembrança, na nossa consciência. Então, nós vamos lembrar dessas atitudes, nós vamos lembrar do que falamos, do que causamos aos outros, nós vamos lembrar de tudo. Faz parte dessa nossa consciência de agora. Enfim, nós temos que analisar dois tipos, né? De características do espírito. Supondo que o espírito, ele não se atente a nada da vida espiritual, ele não busca crescimento algum, ele ainda não despertou para esse entendimento, essa compreensão das leis universais, ele não se preocupa com isso, tá? Ele vive a vida cada dia como vier e não se preocupa com suas atitudes, vamos, né? Dar o exemplo desse espírito, dessa condição. Então, ele vai se importar com os atos? Não, ele não vai se arrepender, ele não vai se importar, normalmente ele vai achar que suas atitudes estão corretas, suas palavras foram as palavras certeiras, né? E então, ele não vai ter essa lembrança dolorosa, ele vai lembrar, sim, das coisas que ele fez e falou, mas talvez até goste, né? De lembrar e se vanglorie das atitudes e das palavras e dos pensamentos equivocados, porque ele ainda desconhece, ele ainda não se atentou a nada disso, né? A importância e necessidade desse crescimento espiritual, do que estamos fazendo aqui, né? das leis das leis que nos regem, as leis universais, então, esse é um outro critério, mas, os espíritos que já se tocaram para essa necessidade, já compreendem, já se tocaram para a vida espiritual, para a necessidade do aprendizado, do crescimento, necessidade do acerto, né? Necessidade de andar dentro das leis de Deus, esses sim, vão ter essas lembranças dolorosas, por quê? Porque como somos imperfeitos, vamos continuar ainda realizando condutas equivocadas, né? Sim, nós somos imperfeitos, estamos aqui aprendendo, mas só que nós já nos abrimos para esse entendimento dessa necessidade do acerto, para essa corrigenda necessária. Então, apesar de ainda cairmos, ainda desviarmos da lei de Deus, muitas vezes, né? Nós vamos ter essa lembrança, claro, porque está na nossa vida atual e nós vamos sofrer, serão para nós, lembranças dolorosas, um passado bem recente, mas doloroso para nós. doloroso. Então, o que nós devemos fazer com esse passado doloroso que está assim, bem vivo na nossa mente, na nossa memória, nas nossas lembranças? Nós temos que pensar o seguinte, quando Jesus, isso está em Mateus capítulo 5, versículos entre 20 e 26, Jesus nos fala uma advertência muito profunda que devemos pensar e refletir sobre ela. Ele nos diz assim, procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto ele caminha contigo. O que Jesus quis nos dizer? se causamos desgosto, desavença, se não cumprimos a justiça em relação a algum irmão, não importa o que fizermos, não importa quem seja esse irmão, se ofendemos, se causamos algum sofrimento para esse irmão, então, seria necessário a nossa correta atitude, observando estes erros, o que? Nos redimimos, nos redimimos, pedimos o perdão, pedimos a desculpa, se tivermos oportunidade de uma atitude de correção, o que procuremos fazer? É isso que Jesus quis dizer para nós, por quê? Enquanto estamos aqui, estamos caminhando juntos nessa experiência atual, porque é muito mais fácil agora neste momento que nós estamos juntos, unidos, porque senão nós vamos levar para a nossa vida, nossa vida espiritual, para a nossa individualidade, esse débito, e vamos ter que quitar este débito em algum momento da nossa existência, então vamos protelando a necessidade dessa corrigenda, essa é a advertência de Cristo para nós, aproveita agora, que você está aqui presente, vocês estão juntos, e peça perdão, peça perdão, compreenda o outro da maneira como ele é, faça esse resgate ainda nessa oportunidade, porque vai ser muito mais fácil, porque nós vamos deixando para frente, para frente, para frente, talvez até possamos nos unir novamente em outra experiência, acarretarmos mais débitos em relação àquele espírito, estamos falando aqui em relação ao espírito, mas fazemos isso com vários irmãos nossos, então essa é a advertência do Cristo, que é muito importante que a gente tenha em mente, aí nós não vamos carregar nessa nossa atual encarnação, nenhuma lembrança dolorosa do acontecido, por quê? Porque nós vamos estar aliviados no nosso íntimo, no nosso coração, pelo perdão que pedimos, né, pela atitude de correção que fizemos, mesmo aqui acabe essa ressalva, mesmo que aquele irmão não nos perdoe, não nos desculpe, mas que nós, de nosso coração, nos arrependemos verdadeiramente, pedimos de coração o perdão, tentamos resolver a situação da maneira correta, né, mas nós temos o limite da aceitação ou não do outro, mas tudo bem, porque nós vamos ter transformado alguma coisa dentro de nós, né, o peso não será mais nosso, certo? Porque a gente tentou, a gente pediu perdão, a gente verdadeiramente se arrependeu do fato, né, mas tem que ser verdadeiramente, tem que ser sincero, tem que ser do profundo da nossa alma, certo? Em algum momento receberemos, né, o perdão para a nossa ofensa. O importante é transformarmos o nosso sentimento em relação àquele irmão e àquela nossa atitude, transformarmos o nosso pensamento em relação àquele irmão e àquela nossa atitude. Esse é o primeiro grande passo, né, para a nossa absolvição íntima, né, da nossa consciência, que é o nosso juiz e nos fala, né, nos cobra, certo? Nós temos na história de vida de Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, nós sabemos que Paulo, ele foi o perseguidor, cruel dos cristãos primitivos. Ele perseguia os cristãos, sim, mas ele perseguia porque, é um paradoxo, ele era um homem, né, naquela, a encarnação dele, ele era um homem de muita fé, muita fé em Deus, Paulo tinha. Ele era um doutor do sinério, ele era um doutor da lei, né, ele seguia, arrisca as escrituras, ele era um homem de muita fé. Então, para Paulo, ele estava seguindo corretamente, né, as escrituras, e ele estava tendo a atitude correta e esperada de um homem naquela posição dele. Enfim, mas então, indo às portas de Damasco, quando Jesus se mostrou a Paulo, ali ele descobriu o seu grande equívoco, né, ele descobriu como ele estava tendo atitudes erradas, que, né, com essas perseguições, que, então, Jesus estava ali, Jesus existia, né, então, a partir daquele momento, ele se entregou verdadeiramente ao Cristo, tá, percebendo todo o seu erro, certo, o seu equívoco, enfim, e a partir desse momento, é, ele se transformou no apóstolo que nós conhecemos, teve uma missão maravilhosa pela frente, cumpriu maravilhosamente essa missão, se doou por completo a todos os irmãos e ao evangelho de Jesus. Mas, é claro, que essa transição de Paulo não foi nada fácil, né, porque ele ficou sozinho por um tempo nessa caminhada, vamos dizer assim, porque ele não mais compactuava com os doutores do Siné, ele não se encaixava mais naquele ambiente, não era mais aceito também, como também não era aceito pelos apóstolos e pelos cristãos, porque tinha o medo dele com certeza, receio daquela figura, né, tão temerosa. E por muito tempo ele viveu assim, né, sozinho nessa luta, né, buscando esse acerto, essa corrigenda, buscando demonstrar a sua transformação. mas é claro que Paulo teve seus sentimentos de culpa, com certeza, seus sentimentos de remorso, né, de arrependimento, com toda certeza. Mas, ele não se deixou envolver dentro desses sentimentos inferiores, a ponto de ficar na inércia de sua vida. Pelo contrário, ele foi despertado pelo Cristo para um trabalho maravilhoso que ele tinha que cumprir e cumpriu de uma maneira muito digna e perfeita. Então, o que Paulo nos ensina aqui na carta aos filipenses, quando ele diz a frase, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as diante de mim. Ou seja, tudo bem, ele com certeza sentia o remorso, sentia a culpa, mas ele não podia deixar se estagnar por conta desses sentimentos, porque ele tinha um trabalho agora a fazer, agora ele compreendeu o evangelho de Jesus, então ele tinha que trabalhar. E é isso que ele está nos dizendo, Paulo. Então, ele tem que tentar esquecer das coisas do passado faltoso e trabalhar um futuro promissor. E é claro que com esse trabalho nós vamos estar o quê? resgatando aquele passado faltoso. E é isso que ele nos ensina, o apóstolo Paulo. Então, por mais que tenhamos feito e com certeza fizemos nas outras encarnações e nessa mesmo ainda cometemos, não podemos ficar também estagnados dentro de um sentimento de culpa e remorso. Se já nos tocamos para o erro que cometemos, então vamos trabalhar, trabalhar para nos redimir diante da vida, diante da nossa consciência, diante de Deus e diante daquele irmão a quem fizemos algo de errado. Então, o importante é isso. Erramos? Erramos ainda assim porque somos imperfeitos, com certeza. Mas o importante é o quê? É despertar na nossa consciência o nosso entendimento para esse erro e a partir daí buscar então a corrigenda. e como Jesus nos adverte, vamos tentar corrigir ainda enquanto estamos caminhando juntos, porque se torna mais fácil e não vamos carregar conosco na nossa intimidade, na nossa experiência de vida futura que vamos ter, esse sentimento, esse débito, essa necessidade de correção. Então, quanto antes eliminarmos é melhor. Então, aqui tivemos hoje muitos ensinamentos o Evangelho de Jesus, as palavras de Paulo, no livro dos Espíritos, tudo isso era o quê? Para que a nossa consciência se desperte dessa responsabilidade e das oportunidades que temos dentro de cada vivência, de cada experiência na reencarnação. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada, fiquem na paz de Jesus. de Jesus. E aí de Jesus.